Fala aí, nossos alunos do Celeste, beleza? Aqui quem nos fala, sou eu, João Reis, trazendo mais um vídeo aqui pro canal Cruzeiro no Cabuloso e hoje, gente, mais um vídeo notícia pra vocês do maior de minas Cruzeiro Esporte Clube. No vídeo de agora, vamos falar sobre os jogadores que não se concentraram na noite desta terça pra quarta, né, no Cruzeiro, em protesto ali pela falta dos salários, pelo atraso salariais no Cruzeiro, viu? Hoje, o Cabuloso enfrenta o Oeste às novinhas da noite na Arena Independência, né? E aí, velho, a gente ainda vem com aquela esperança de acesso, esperança de subir, eu não sei mais, velho, não sei mais, velho. Depois desses atrasos salariais, depois desses jogadores aí, né, que estão aí mais que protestando, né? Eu não sei se a gente sobe mais não, viu, velho? Infelizmente, acho que não sobe não, viu? Mas, a galera que colocou nós lá, né, velho? Eu acho que os jogadores que tinham que pagar o Cruzeiro, velho, né? Pra mim, tipo, o Cruzeiro nem tinha que pagar essa galera, não, mano, horrorosos, horrorosos, esse time feio que a gente fez, o time que contratou horroroso, mano, esse time do Cruzeiro é muito feio, né? Não merece subir, não. A Folha de 3 milhões e cacetada por mês não consegue subir, não. Nós temos, tipo, o valor da Folha do Cruzeiro, ela é duas vezes maior que o segundo mais caro, velho. E aí, a gente não ganha de ninguém, a gente não sobe, não briga por nada, a gente só briga pra não cair, né? Olha só onde a gente tá, velho, com esse elenco horroroso, né? Pode fazer protesto, né? Mas aí, quando acabar a temporada, vocês vão pra rua, se Deus quiser, beleza? Antes de continuarmos o vídeo, eu quero pedir pra você deixar o like, se inscrever, ativar o sininho, compartilhar o vídeo com seus amigos e deixar aí nos comentários a sua opinião, certinho? Porque, galera, né, eu não tô falando, assim, que os jogadores do Cruzeiro estão errados em protestar, porque os atados salariais, né, é claro, né? Pra mim, não é que eles têm que protestar, é que eles têm que falar, tô vazando, viu? Tchau. Só isso, velho. Vaza do Cruzeiro, mano. Não precisa jogar. Eu também não jogaria se tivesse atrasado, né? Mas se fosse pelo Cruzeiro, eu jogaria, claro, com essa atrasada, né? Porque eu sou cruzeirense, mas eu sei que vocês não são. Vocês são profissionais e precisam da grana, né? Precisam jogar ali por dinheiro, né? E a gente não tem grana pra pagar, né? O Cruzeiro tá falido, tá praticamente falido aí, né? E aí, a galera agora protestou como uma forma de protesto, né, galera? Os jogadores do Cruzeiro, eles decidiram não se concentrar aí na Toca da Raposa 2, né? Na véspera do duelo contra o Oeste, às 9h30 da noite desta quarta-feira no Independência, né? Pela 24ª rodada da Série B. O motivo é o atraso salarial de mais de três meses, né? Parte de outubro ali, né? E a íntegra de novembro, dezembro e décimo terceiro, viu? E a falta também ali de uma perspectiva pra resolução dessas pendências, né? E, galera, a informação foi publicada inicialmente ali pelo All Sports, né? E confirmada pelo Super Sports. E após dormirem em suas casas, os jogadores se representarão nesta manhã, né? De quarta-feira ali, na Toca 2, onde almoçam e descansam antes do deslocamento ali para o estádio do Horto, né? Pro compromisso da noite. E, galera, a reportagem apurou que o descontentamento interno, né? Ficou ainda maior quando os atletas tomaram conhecimento de um suposto pagamento do Cruzeiro dos valores devidos ali, né? Pelo Jadson Silva, que entrou na justiça solicitando a rescisão indireta do contrato de trabalho. O eliminar foi negado ao volante ali, né? E o técnico Luiz Felipe Scolari, ele compreendeu ali a decisão do elenco em reunião durante o treino da tarde, né, galera? Embora ele tenha contrato com o Cruzeiro até dezembro de 2022, ele também está propenso a não continuar no clube em 2021, nem meio à falta de perspectiva de melhora na condução do futebol e da administração, né? E, de acordo com o Globo Esporte, o contrato de Felipão com o Cruzeiro, né? Preveu uma multa unilateral, né? Isto é o quê? Apenas se a direção do Cruzeiro resolver demití-lo, a gente tem que pagar. Se ele quiser sair, é de graça. Ah, F, F, F no chat, velho. Estima-se a Lira, galera, que os valores irão em torno de 10 milhões de reais pro Cruzeiro e, enquanto a partida, o comandante não precisa pagar nada se ele desejar sair, né? Hoje estamos em 14º lugar da Série B, com 44 pontos. O Cruzeiro pode encerrar a 34ª rodada ali, a 5 pontos de distância do quarto colocado, que é o CSA. Pra isso, a gente tem que esquecer a crise financeira, né? Que parece dar o ter fim e ganhar ali do Lanterna Oeste, que contabilizou aí apenas 23 pontos, né? Depois a Raposa, ela pegaram a Juventude fora de casa, operaram em casa, o Náutico em casa e o Paraná fora, né? E assim, velho, né? Eu não sei, velho, qual é que passa por um jogador profissional, né? Eu não sou, velho. Eu sou um cara com muita paixão. Até quando eu vou no racha, eu dou a vida pra ganhar. Mas, velho, eu não sei se o cara joga por grande, eu não sei se o cara vai focar, vai forçar a saída, vai forçar a derrota pra perder ali, só como uma forma de protesto. Pra mim isso aí já é errado, pra mim eles já forçaram o que era pra forçar de derrota, né? A gente perdeu ponto inútil demais, né? E aí depois não adianta ficar chorando. A gente sabe que na próxima temporada o Cruzeiro vai ter que montar uma equipe bem mais devagar, assim. Não é uma equipe mais fraca. Eu acho que com menos dinheiro a gente monta uma equipe mais forte que essa aí, viu? Economizando e dando certo, cara. Porque o nosso time é medíocre, pelo amor de Deus. Tem muito jogador horroroso, né? Tem jogador que tá machucado lá no Rio de Janeiro, processando o clube. Pelo amor de Deus, cara. O maluco recebe o maior salário do Cruzeiro e nem joga, velho. Um ano aí sem jogar. Aí não dá não, velho. Aí não dá não. Aí o Cruzeiro vai lá e paga o Jadson Silva. Pelo amor de Deus, velho, né? Eu entendo a parte só pra ele não levar no Jadson Silva, mas ele levou e perdeu, né? Então não precisava ter processado, né? O Cruzeiro não precisava ter pagado também, né? E ainda mais ele aí que tá processando o clube, né? Já deixa aí pra justiça tudo então. Já que ele não quer ficar, né? Pra que vai pagar o cara, né? Nem tá na toca da raposa mais direito. Tá faltando os treinos, né? Eu entendo. Eu não falo que o Cruzeiro tá errado em não pagar os salários. Eu falo que o Cruzeiro foi errado em contratar esses jogadores pra gente, viu? Um time fraquíssimo, cara. Esse aí foi a equipe mais fraca que eu já vi da história do Cruzeiro. Até aquele time de 2019 que a gente foi rebaixado é mais forte que esse aí, viu? Mano, fato. Isso é um fato. Aquele time com jogadores velhotes lá, a gente vence esse aí, mano. O nosso elenco hoje ele tá bem desqualificado. E a gente precisa dar uma reformulação total, né? Esse aí é o trabalho que o André Mazzuc vai ter que tentar fazer, né? Vai ter que tentar lidar essa reorganização toda no Cruzeiro quando ele chegou. O presidente vai ter que tentar ali arrumar outras receitas, que parece uma coisa bem impossível. Até porque o Cruzeiro não tem mais nada pra receber praticamente, viu, galera? O Cruzeiro já adiantou cota de TV, de patrocínio, de tudo, velho. Não tem cota de nada mais aí. Ele precisa aí que volte as torcidas ao estádio pra ele conseguir vender ingressos e mais fontes de receita. Porque senão ele vai quebrar aí antes da pandemia acabar, beleza? Então, galera, esse foi o vídeo de agora. Obrigado a você que assistiu até aqui. Se gostou, deixa o like aí embaixo. Se ainda não for inscrito no canal e é novo por aqui, se inscreve, ativa o sininho, compartilha o vídeo com seus amigos, deixa o like e deixa nos comentários a sua opinião. Obrigado a todos, valeu, até a próxima. Fui, tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho